E nessa segunda parte do especial sobre cervejas Porter Stout Hoje vamos falar sobre a Baden-Baden É uma Stout encorpada com notas de café e torrefação Vamos conferir? É uma cerveja forte e encorpada Uma cerveja que a princípio é marcada pelas notas de café Leve torrefação e bem pouco chocolate Leve amargor E levemente adociada Uma boa formação de espuma cremosa Combinação perfeita com sobremesas à base de chocolate E comidas à base de frutos do mar Por exemplo, ostra Uma verdadeira delícia E para vocês aí que estão acompanhando o nosso vídeo Muito obrigado Aproveite que não se inscreveu, se inscreva E também dê um curtir nesse vídeo Semana que vem teremos mais cervejas sobre Stout e Porter Muito obrigado E um salute